Música Homem livre em seu torrão Sabe ser rei na escravidão Vai raiar a liberdade É promessa de ouro e chá Torço nu ao sol brilhando Trabalhando e sonhando Coração cheio de amor Cativando o desamor Sente que em breve dia A luz que aclara a pele dos filhos seus Será do banzo a noite o adeus Irmão branco Saruê, Saruê Hoje sou livre igual a você Saruê Irmão branco Saruê, Saruê Hoje sou livre igual a você Toda uma raça tentando fazer O mundo afrulito afinal entender Que a semente de extensão Gera progresso, evolução Nesta nação ninguém mais vai parar Na voz do povo até mesmo a cantar Alôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Gravidão, vai raiar a liberdade, é promessa de orixá, doce no mal, sobrilhando, trabalhando e sonhando, coração cheio de amor, cativão e esse amor. Sente-me em breve dia, a luz que aclara a pele dos filhos seus, será do passo a sonho a Deus, Saruê, viva o prato, Saruê, Saruê, hoje sou vivo igual a você, Saruê, viva o prato, Saruê, Saruê, hoje sou vivo igual a você. Sente-me em breve. 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 Sente-me em breve.